Quando estou sozinho Meu olhar distante Vai buscar no sonho O meu bem e o querer E o meu pensamento Quase inconsciente Me traz de presente Quem eu tanto amei Saudade vem Numa folha louca Sinto a sua boca Deslizando em mim Saudade vem E de mim te afasta Mas a dor não mata Um grande amor assim Não tenho medo desta solidão Pois acredito no seu coração A saudade quando dói Machuca e não destrói A vontade de amar E a distância entre você e eu Me diz que o nosso amor nunca morreu Eu tenho fé nesta paixão Do fundo do coração Sei que ainda você vai voltar Saudade vem Numa folha louca Sinto a sua boca Sinto a sua boca Sinto a sua boca Sinto a sua boca Pois acredito Pois acredito no seu coração Pois acredito no seu coração A saudade quando dói Machuca e não destrói A vontade de amar E a distância entre você e eu Me diz que o nosso amor nunca morreu Eu tenho fé nesta paixão No fundo do coração Sei que ainda você vai voltar